Fala molecada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um experimento E hoje já estamos em uma partida na Neo Química Arena Entre Corinthians vs a fraquíssima Jacuipiense Um time guerreiro aí da Copa do Brasil Mas que aqui no PES tem um overall baixíssimo E pra que estamos fazendo isso? Porque o experimento de hoje é pra sabermos o que acontece Se simplesmente todos os jogadores do seu time fizerem um hat-trick na mesma partida Seja os atacantes, os meio-campistas, os zagueiros laterais e até o goleirão Cássio no caso A escalação do Corinthians tá na tela e todos esses 11 farão um hat-trick Ou pelo menos vamos sentar Será que é possível? Já comente aí embaixo, aproveita pra se inscrever, pra ativar o sininho das notificações E pra me seguir lá no Instagram, mano E detona esse dedão do like, é claro, isso é o fundamental de tudo Pra impulsionar o vídeo e ajudar aqui o GG Sem muita enrolação, no nível mais fácil Com 20 minutos de duração O objetivo começa agora E a bola tá rolando aí, ó O Corinthians no ataque, Giuliano De biquinho, guarda a primeira dele Faltam duas aí pro nosso camisa 11 Giuliano passou, pediu, vamos lá pro seu segundo gol Tá dentro também O segundo dele, só falta mais um E depois a gente já parte pros próximos jogadores Roger Guedes toca Aí o Giuliano dentro da área Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá dentro O primeiro jogador aí do Corinthians A meter hat-trick Agora vamos fazer o seguinte Botar o Giuliano lá na defesa Ou até mesmo de goleiro Mas vamos deixar ele de zagueiro por enquanto E colocar outro jogador pra fazer os gols Roger Guedes vai tocar Tocou pro William E o primeiro do nosso camisa 10 E o William vem em velocidade Pra ficar de frente É só bater lá dentro O segundo dele Pediu a frente Bolão William Tá dentro também Bola na rede O terceiro dele Segundo jogador do Corinthians A marcar o hat-trick A gente tem que ficar ligado também demais É no tempo do jogo Pra não acabar a partida E a gente não conseguiu o feito Dos 11 jogadores marcarem Roger Guedes Bola pro Gabriel Pereira É o próximo da vez O primeiro dele lá dentro E agora o zagueirão Gil Lançou o Gabriel Pereira Vamos o Gabriel Nossa Ô Gabriel Aí tu me complica Cara Já perdemos duas chances com ele Chamamos o Gabriel Pra um passe curto Aí no escanteio Ele vai achar espaço Pra finalizar E agora E agora E agora O segundo dele Roger Guedes Enfiada de bola Na moral Gabriel Pereira Nossa Na trave Gabriel E o Gabriel Chegou Na trave De novo Ele acertou 3, 4 vezes Aí a bola na trave Outra chance Pra tu Gabriel Agora não é possível Mano Bota lá dentro Terceiro jogador Do Corinthians A marcar Hat-trick Detalhe mano Pra quem não tá ligado A gente toda Tá colocando todos Os jogadores Que marcam Hat-trick Lá na defesa Tua vez Roger 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 Guedes É a vez dele Primeiro gol Aí do camisa 123 Ele ganhou Ele limpou Olhou Guardou Roger Guedes O segundo E o Fábio Santos Botou ele na cara Do goleiro Vem goleiro Sai que eu quero Mandar de cobertura Mas sai de boa O quarto O jogador do Corinthians A meter Hat-trick Na partida Fábio Santos Não quis ser o primeiro Agora deu pro Fagner Vai o primeiro Aí do lateral direito Do Corinthians Mas manos A gente não vai conseguir Dessa forma O jogo tá acabando Aí o primeiro tempo E tínhamos que tá Com pelo menos Cinco jogadores Já com Hat-trick Fagner fez a finta Na moral Chegou aí Meteu o segundo dele Vamos lá cara Pelo menos Cinco jogadores Aí com hat-trick Aí a gente vai buscar O Juizão Deu quatro minutos De acréscimo É pouco mano Eu esperava Pelo menos Os seis ali Mas vamos lá Com o Fagner Não Meteu o hat-trick Dele O quinto Jogador do Corinthians Agora vamos pegar Mais um E tentar fazer o máximo Aí pra gente chegar No segundo tempo Com boas chances De bater Os onze jogadores Passa Gil É tua vez meu zagueiro O camisa quatro O corintiano Ficou sozinho E já faz o primeiro E acabou o primeiro tempo Dezesseis a zero Temos que fazer mais dois Com o zagueiro Gil Pra completar o sexto Jogador aí do Corinthians A marcar os três gols Na partida Mas vamos cara Vai ser apertado demais No segundo tempo A gente vai ter que melhorar Um pouco Pra conseguir esse feito E o Gil passou Boa bola do Fábio Santos Mesmo ali O zagueirão chegou E botou lá dentro Aí o Roger Guedes Lançou o Gil novamente Ele é bom atacante Cara Sempre aparece livre E depois que eu elogiei Ele perdeu esse gol Na cara do goleiro Mas Gil passa Gil Boa Agora tu não erra Ele não erra O sexto jogador corintiano A fazer os três gols No jogo Fábio Santos Rouba essa bola E ele tá predestinado A ser o próximo Vem goleiro Vem goleiro Vem goleiro Ah mano Ele não sai o suficiente Renato Augusto Então aparece Marca o primeiro dele Renato Augusto Dominando E batendo no ângulo O segundo dele Passou Renatão Dominando Guardou Guardou O sétimo jogador A meter os três gols Agora mano Tá chegando Faltam só mais três de linha E o goleirão E o goleirão Cássio Zagueirão João Vitor Ainda não fez nenhum gol Bateu na trave Volta pra ele Vai João Sem goleiro No travessão Que isso papai Que isso mano Segue o Corinthians sentando Então vai ser o Fábio Santos Olha lá mano Primeiro dele João Vitor Que isso Tavamos uma falta Então vai Fábio Santos Na bola parada Quem sabe o segundo dele Acontece assim No travessão Fabião 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 Agora Tá dentro O segundo gol dele Finalmente saiu Só falta mais um Eu quis dar um gol de honra Pros caras Não sei o que aconteceu Bugou tudo aqui O comando O Cássio Ao invés de bater pra frente Bateu pro gol O gol de honra Da Jacuipiense E agora Agora não tem como errar Bate colocado De biquinho Aí papai Hat trick dele Faltam só Dois jogadores de linha Mais o goleirão Cássio Vamos nós De novo Bola pro Gabriel Aí Gabriel Gabriel Marca o primeiro Aí eu digo pra vocês Que eu não acredito Mano Renato Augusto Foi expulso Tomou o segundo amarelo É aquela falta automática Que os caras marcam Você tá ali na moral Mas os caras cismam Que você fez alguma coisa E acabam te expulsando É negócio de maluco Não dá pra entender Vamos colocar até o Cássio Lá na linha Já daqui a pouco Gabriel Recebe o passe do William Vai no talento No capricho Marca o segundo 79 minutos Capricha nela Gabriel Capricha Bate como nunca Ele bateu bem demais Ele fez o gol É gol mano Ah mas deu gol contra Que juiz ladrão Ele não deu gol Da falta do Gabriel Deu gol contra É porque a bola Bateu nas costas Dá gol pra gente Cara Na moral Que isso Bola lançada Gabriel Agora não erra Pelo amor de Deus Não vai errar E ele marca E vai de novo Ah Finalmente fez João Vitor Pegou a sobra Botou na frente Vai João Vai João Boa garoto Só falta mais um Pra ele Opa Olha o Cássio Cássio interceptou o lance Tocou pro João Vitor Limpa a jogada Pra bater Sai Cássio Sai Cássio Sai Cássio Sai Boa Rat trick Do João Vitor E só temos Agora o queixão De aço Pra marcar os três Ele tá comemorando Porque sabe Que é a vez dele Ele vai fazer gol Na vida Vamos ver Qual é o chute Do Cássio Limpou Bateu 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 Bem demais Cássio Faltam 30 segundos Pro fim da partida Mais os acréscimos E temos que ainda fazer Mais dois gols Com o goleirão Pra completar Todos os onze Vamos lá Então Mano Eles deram Seis minutos De acréscimo E o Cássio O Cássio acerta a trave Na sobra Ele Mano Ele tropeça No gramado Mas consegue Fazer o segundo gol Essa tem que ver Replay Já nos acréscimos A marcar E o último Foi o Cássio Vamos ver Se pode ter Alguma coisa a ver E tem E tem Mano Eles deixaram Aí o primeiro A marcar Os três gols Na partida Juliano Levando a bolita Pra casa Olhando nos registros Individuais Mano Olha só A gente descobriu Uma coisa Não é o craque Da partida Que leva a bola Pra casa Fazendo hat-trick Quem fez Foi o Juliano E ele Teve uma nota Bem baixa A pior Ao lado do Gil Seis e meio Apenas Mesmo assim Deram a moral Pra ele De levar a bola Pra casa E o Cássio Fez um gol Contra Fez um hat-trick E teve uma nota Sete ainda Que é muito top Mano Que experimento louco Tamo junto sempre Comente aí embaixo Se você acertou Sem deixar spoiler É claro Tamo junto E até a próxima Tima